Casa de Maria, assistência a crianças e adolescentes de Marechal Cândido Rondó. Queremos agradecer aos nossos parceiros, Intégrite Imobiliária Incorporadora, que está em novo endereço na rua Independência número 500. As melhores opções da cidade e região, você confere com o nosso amigo Verno Perito Avaliador, com ele a negociação sempre é ganha-ganha. Loja Silva, que me veste e está com muitas novidades na moda primavera-verão, além da linha social. Peças de qualidade, proporcionando conforto para o seu dia a dia e beleza para momentos especiais. Angélica Joias, maravilhosas joias para todos os gostos e estilos. Está com novidades especiais e diferenciadas para você ficar ainda mais linda. Calçados Paraná, que calça os meus pés sempre. E hoje destaca essa mochila, linda e funcional, além de sugestões de tênis masculinos. Volta às aulas com conforto, qualidade e muito estilo. Loiva Peters Cabeleireira, que cuida do meu visual. Ela é especialista em cortes de cabelo com diversos cursos na área. Anjos Colchões, que conta com uma ampla linha de colchões de altíssima qualidade. Nesta semana, traz como sugestão o modelo Suavitat, colchão ideal para todos os biotipos de pessoas, com suporte de peso de até 150 quilos. Firme e confortável. Confira e surpreenda-se! Jo Floricultura, que embeleza o nosso cenário com essas lindas flores. Conta com muitas opções de flores e plantas para deixar o seu lar e o seu ambiente de trabalho ainda mais lindos. Na Jo, você recebe dicas de plantio, cuidados, adubação e manutenção das plantas. Jo Floricultura, há 25 anos florindo a sua vida! Empório dos Móveis, que montou este lindo cenário. Destacos estofados em couro e no buque, vários tamanhos e modelos. Produtos de alta durabilidade e fácil limpeza. Na Empório dos Móveis, você encontra móveis em madeira, com exclusividade para Marechal Cândido, Rondon e região. Clássico, rústico e moderno. Todos os estilos em um só lugar. E pinta magia, diversão garantida! A Eda e equipe vão até a sua festa levando muita alegria, com pintura de rosto, modelagem em balões, cabelo colorido, tatuagem temporária, oficinas de slime cupcake, algodão doce, além de brincadeiras e contação de histórias. A todos, muito obrigada! Olá! No programa Paz de hoje, vamos falar a respeito de um projeto lindo que atende a crianças e adolescentes aqui de Marechal Cândido Rondon há alguns meses. Trata-se da Casa de Maria. E para falar a respeito disso, estamos recebendo o Padre André Bofo Mendes, que é o diretor espiritual da Casa de Maria aqui do nosso município. Padre André, muito obrigada pela sua presença. É uma grande satisfação recebê-la. Obrigado! Eu que agradeço por essa oportunidade de falar contigo, também todos aqueles que nos acompanham de casa, para a gente tornar a Casa de Maria, que já é tão preciosa no nosso município, mais conhecida e mais amada. Isso que, antes de entrar no ar, nós falávamos sobre isso, né? Tudo aquilo que a gente não conhece, a gente não ama. Então, quanto mais a gente conhecer a Casa de Maria, mais ela vai se tornar também fundamental na nossa história. Com certeza. Padre, vamos falar a respeito, então, do que é a Casa de Maria, há quanto tempo ela está aqui em Marechal Rondon, e ela já existe em Toledo há uns 30 anos, né? Como o Padre comentou anteriormente à entrevista. Isso, isso mesmo. A Casa de Maria, ela é uma obra assistencial, tipificada como uma obra de proteção e assistência social básica. Então, o que significa isso? Nós oferecemos o serviço de fortalecimento de vínculo. O fortalecimento de vínculo, ele é tipificado dentro do serviço social como uma necessidade para o próprio desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, a Casa de Maria é destinada a quem? Não é só aquela criança vulnerável do ponto de vista da ausência de alimento ou da ausência de bens materiais, mas também a ausência de algum elemento afetivo. Então, é por isso que a gente tem bastante cuidado também na seleção das nossas crianças para o atendimento na Casa de Maria. Então, a Casa já existe há 30 anos no município vizinho de Toledo. Ela é mantida por uma mantenedora, que é o Centro Assistencial Diocese Toledo, que é vinculado à Igreja Católica. E, em Toledo, a Casa de Maria tem uma história bem interessante. Ela começou atendendo apenas meninas. Então, num determinado bairro daquele município, há 30 anos atrás, um grupo de senhoras católicas observou que as meninas ficavam muito tempo na praça, ociosas, sem muito o que fazer, sendo rondadas por tipos estranhos. Então, o que elas fizeram? Levaram essas meninas para a própria casa e aí começaram, aos pouquinhos, a dar ocupação para essas meninas. Ajudaram o dever de casa, ajudar a fazer um bordado. E, aos poucos, esse projeto foi crescendo. Ele foi crescendo de um jeito que tiveram que mudar de casa. Aí foram por uma casa cedida. E depois, anos depois, a casa recebeu um título de utilidade pública. E daí, sim, com o apoio do próprio governo federal, ela conseguiu expandir. Hoje, a casa em Toledo, ela tem uma área de 7 mil metros quadrados, que oferece atividades em contraturno para meninos e meninas. Então, hoje não são só meninas, meninos e meninas, de 6 anos a 17 anos e 11 meses. Então, na verdade, as famílias oferecem os seus filhos em regime de contraturno. Todos precisam estar matriculados na escola para frequentar a Casa de Maria. Na Casa de Maria são oferecidas atividades de acordo com a idade, para os mais pequenos, atividades mais lúdicas, atividades de interação, música, esporte, lazer. E, para os maiores, já também algo um tanto quanto profissionalizante. Então, em Toledo, inclusive, na Casa de Maria, existe uma empresa júnior, onde os adolescentes, eles podem fazer a experiência ali da prática profissional, para depois serem absorvidos pelo mercado de trabalho. Que legal! E aqui em Marechal Rondon, estamos com a Casa de Maria há alguns meses, no ano de 2021, com 60 crianças. E agora, neste ano de 2022? 90. 90 crianças. 90 atendimentos. Então, nós começamos a Casa de Maria. Na verdade, essa ideia já tem sido ventilada há bastante tempo. Nós gostaríamos de fazer uma expansão, até porque Marechal Cândido Rondon é o nosso segundo município com maior população. Nossa área de atuação católica aqui na região, a gente atende Toledo, que é o maior município, e depois Marechal Cândido Rondon vem quase na sequência. Então, já vínhamos conversando há bastante tempo, conversando com a Prefeitura também, porque é preciso que haja essa interação, até para que nós consigamos criar uma rede de proteção em torno da criança e do adolescente. A Prefeitura faz a sua parte, mas nós, Casa de Maria, também. Então, existe essa interação. Aparece um caso, a Prefeitura observa que é um caso que se adequa ao modelo da Casa de Maria, a própria Prefeitura, através do serviço social do CRAS, já encaminha para a gente. Então, já faz mais ou menos uns dois anos, a Casa de Maria foi gestada durante o período da pandemia. Nós nos debruçamos ali na parte de estruturação, de planejamento, documentação, para que então, em agosto último, ela pudesse ser inaugurada. Então, nós inauguramos a Casa em uma estrutura provisória, inclusive, onde nós estamos, na Rua 7 de Setembro, anexo a uma das nossas capelas católicas, a Capela Nossa Senhora de Lourdes, mas a pretensão da Casa é ficar ali por, no máximo, três anos. A nossa intenção é construir a sede própria da Casa de Maria, inclusive, esse projeto já existe, cedido por um arquiteto aqui da própria cidade. Nós já estamos, assim, com um diálogo bem fluente com a Prefeitura, para que haja sessão do terreno, para que nós possamos fazer a construção da Casa de Maria. Então, hoje, nós estamos com 90 atendimentos diários, em regime de contraturno. As nossas crianças recebem, além do carinho, além do afeto, também a experiência do sagrado. Nós falávamos antes sobre a questão da fé, a Casa de Maria não é só para católicos. A Casa de Maria, apesar de ser cuidada pelos católicos, nós temos uma diretoria voluntária católica que trabalha pela Casa, a Casa de Maria atende todas as crianças que dela precisem. Existe um perfil para que a criança possa estar conosco. E esse perfil qual seria, mais ou menos, padre? Para as pessoas entenderem, por exemplo, para a criança participar, o que precisa ter no perfil familiar dela? Tá, então vamos lá. Então, a Casa de Maria, vamos, algumas distinções. Aqui em Marechal, nós estamos atendendo, inicialmente, crianças de 6 até 13 anos. À medida que as crianças vão crescendo, elas vão ocupando essa grade dos 14, 15, 16, até que nós possamos chegar nos 17 anos e 11 meses. Então, para a criança ser recebida por nós, nós criamos junto com a Prefeitura um critério, um perfil. Então, o nosso perfil é o seguinte, crianças e pré-adolescentes, hoje nós já temos 13 anos, são pré-adolescentes, que sejam residentes no município, eles precisam ter vínculo de endereço no município de Marechal Candido Rondon, a família não pode ultrapassar a faixa salarial de 3 salários mínimos e a criança tem que ter o cadastro Cade Único. Ela precisa ser acompanhada pela assistência social do município. Então, na verdade, esses critérios são um pouquinho diferentes do que os critérios de Toledo. Mas nós fizemos aqui, direitinho, bem adequada a realidade do nosso município de Marechal Candido Rondon, que já tem um trabalho muito interessante e também bem expressivo na área da assistência social com crianças. Mas a Casa de Maria é um trabalho diferente. Então, desde o início, a gente teve esse cuidado para criar e formatar a Casa de Maria, para que ela não tivesse, de modo algum, um conflito com o que o município já oferece, mas ela pudesse vir a somar. Então, existem algumas crianças que são atendidas por nós, existem outras crianças que, pelo próprio perfil da família, a própria assistência já encaminha para outras entidades públicas, porque lembrando que entidades filantrópicas somos só nós, hoje em Marechal Candido Rondon. Então, é um desafio diário, mas muito gratificante. E que atividades que as crianças estão tendo já, né? Eu vejo algumas coisas pelas redes sociais de vocês, que são bem legais, música e tal. Isso deve ser uma grande alegria para essas crianças que participam da Casa de Maria. Isso, é sim. No final, inclusive, eu vou divulgar o endereço também, para que todos os que nos assistem possam acompanhar as atividades diárias da Casa de Maria. Mas a Casa é formatada assim. Nós temos funcionários que fazem o atendimento diário das crianças. Então, são oito funcionários que todos os dias estão ali. A nossa assistente social, que cuida da seleção e do acompanhamento da família. A gente sempre diz que uma vez que uma criança é aceita na Casa de Maria, toda a família é aceita. Então, a nossa assistente social vai, visita, conversa e faz esses atendimentos também ao longo do tempo. Porque muitas das famílias, elas se enquadram em alguns programas assistenciais, mas, às vezes, por conta da falta de informação ou da falta de documentação, elas não conseguem ter acesso a esses recursos. Então, a nossa assistente social também, ela, de certa maneira, ajuda neste caminho. Além da assistente social, nós temos as meninas que cuidam do administrativo, da casa, que fazem o nosso relacionamento com os nossos parceiros. Lembrando que hoje a Casa de Maria sobrevive de doações. Hoje, no atual momento, nós não recebemos nem um centavo de verba pública. Isso é um segundo momento. Nós estamos em fase de credenciamento. Um credenciamento que Toledo já passou e que nós aqui, com certeza, vamos conseguir também. Só que é necessário aguardar um tempo para isso, de acordo com a legislação do próprio município. E, além do administrativo, nós temos aquelas que são chamadas as educadoras sociais. A educadora social não é uma professora. Ela não está ali para dar aula para a criança, mas para acompanhar essa criança. Então, se for para fazer o dever de casa, ela vai ajudar a fazer o dever de casa. Se for para fazer uma atividade lúdica, recreativa, ela vai fazer essa atividade lúdica, recreativa. E, além de... os momentos de espiritualidade, por exemplo, são as educadoras sociais que encaminham. Então, todos os dias, no horário de começar, toca uma vinheta para todo mundo ir se acalmando. E aí, a voz da vinheta diz, acalme o seu coração, vamos começar esse dia agradecendo a Deus por estar aqui. Então, a educadora social faz a oração com as crianças, com os adolescentes, e aí eles vão para as atividades. Nós dividimos o nosso dia assim. A criança chega, vamos simular o período da manhã, né? A criança chega, ela é acolhida. Algumas dessas crianças, elas precisam de um tratamento um pouquinho diferenciado, por conta da situação própria de cada família. Mas, no geral, todas elas tomam o café da manhã em conjunto. E depois do café da manhã, da oração, eles vão para as atividades. Um grupo vai com as educadoras sociais e o outro grupo vai para atividades que nós chamamos projetos. Na Casa de Maria, nós temos 19 projetos acontecendo. E, à medida do tempo, nós estamos intercalando os projetos aqui com a nossa unidade marechal. Então, hoje, quais são os nossos projetos ativos? A gente tem o projeto Teatro, nós temos o projeto Contação de Histórias, que, inclusive, é o Lions Club que nos ajuda. É um trabalho voluntário deles. Nós temos o projeto Judô, nós temos o projeto Música e Musicalização, e nós temos também, agora, a Língua Inglesa, que entrou neste ano de 2022. Mas nós temos muitos outros projetos para entrar ainda este ano. Por exemplo, a Informática, nós conseguimos uma doação de computadores através do Rotary Marechal. E, por conta dessa doação de computadores, nós vamos conseguir oferecer para as crianças também essa introdução ao mundo digital. Então, devagarzinho, os projetos vão girando dentro da casa. Às 11 horas da manhã, nós interrompemos todas as atividades. A criança recebe o almoço. Nós oferecemos almoço na unidade. E aí, às 11h30, a família recolhe a criança para a sua casa. Tem algumas famílias que vêm buscar, tem outras famílias que servem-se do transporte público. A Prefeitura nos ajuda nesse ponto. A Prefeitura leva com o ônibus, busca. E a criança precisa passar pela casa antes dela ir para a escola no outro turno. Que esse é o trabalho do fortalecimento de vínculo. Nós não queremos ficar com a criança e com o adolescente, também não podemos o dia todo. Ela precisa ter esse contato, mesmo que seja pequeno, com a sua família, ali no intervalo das atividades. Então, daí, as crianças do turno da manhã vão, 1h15 da tarde, as crianças do turno da tarde já estão chegando e permanecem conosco com atividades aí bem parecidas, só a distribuição de horário que é um pouco diferente. Elas vão conosco até as 18 horas. Que legal, padre! E o que vocês já puderam perceber de diferença em algumas crianças? Porque, com certeza, tem alguns casos que já devem ter chamado a atenção. A criança, às vezes, chegou, não sei, talvez mais nervosa, enfim. Você já tem algum caso, assim, para contar? Um testemunho, né, para contar para a gente, nesse pouco tempo que estão aqui? Então, são inúmeros elementos, né? Até, conversando com as famílias, nós aproveitamos o intervalo do final do ano para fazer uma atividade com as famílias, as educadoras sociais ofereceram também uma avaliação das crianças para as famílias saberem como é que eles estão se desenvolvendo. Além de perceber, assim, no dia a dia, né, o carinho, o carinho das crianças e dos adolescentes, eles gostam de estar na Casa de Maria. Tanto que nós não tivemos nenhuma baixa. Olha que bom! Ninguém que participou conosco em 2021, que desistiu da casa, não quis voltar em 2022. Todo mundo voltou. E nós temos essa política de não dispensar ninguém, né? Nós ficamos com as crianças justamente porque nós queremos fazer esse fortalecimento de vínculo. Então, o ano passado nós terminamos com 60. Os 60 que estavam conosco vieram para 2022 e nós agregamos a esses 60 mais 30 novos. Então, são 90 diariamente conosco. E o que nós percebemos? Principalmente na leitura do perfil das nossas crianças. Hoje nós temos uma alta porcentagem de crianças que não têm a presença masculina em casa. São filhos que vivem apenas com a mãe ou com as avós. Então, essa carência eles levam para a Casa de Maria também. Então, as coisas acabam chegando até nós. No início, nós tínhamos muitas crianças chorosas. Elas choravam e nós não sabíamos por quê. E a assistente social, a equipe muito disciplinada e conhecendo a realidade, falou, não, é assim mesmo. Devagarzinho o processo da confiança vai sendo estreitado. Então, hoje nós temos as crianças que praticamente já não têm mais esse receio, não choram. Porque elas sabem que ali elas vão ser bem cuidadas e depois alguém vai vir recolhê-las. As crianças, elas fazem desenhos, nos dão aqueles desenhos que nós penduramos na parede lá, levam florzinhas todos os dias. Então, eu circulo um pouco menos, procuro estar na Casa de Maria pelo menos umas três vezes por semana, porque eu também faço esse contato externo com benfeitores, com empresas. Mas quando estou ali, eles veem a gente, já vêm correndo, já dão um abraço. Então, tudo isso vai engrandecendo. É um trabalho muito cansativo. Lidar com crianças é algo cansativo. Mas, por outro lado, também é algo muito prazeroso. É algo muito bom. E é importante também ressaltar a cumplicidade das famílias. As famílias de verdade vestiram a camiseta da Casa de Maria. Elas estão juntas, elas apoiam. Às vezes, nós temos alguns pequenos probleminhas com algumas crianças em específico. Daí, nós conversamos com a família e conseguimos perceber que aquele probleminha que ele traz pra Casa de Maria, porque é uma situação mal resolvida em casa. Então, nós fazemos o possível pra que o problema seja resolvido lá na fonte, pra que, então, depois, aqui onde aparece pra nós, as coisas possam aparecer de uma maneira mais tranquila. Olha só que trabalho lindo. Poderíamos falar o dia todo, né, Padre, sobre esse trabalho. Mas eu quero que você deixe, então, os contatos de vocês. E também, se a pessoa, de repente, se sentiu no coração, pra poder ajudar, né? Já que é um trabalho também que depende das doações, né? E pra que possa até conhecer que a Casa de Maria está aberta pra comunidade que queira conhecer esse trabalho. Ótimo. Isso mesmo. A Casa de Maria está aberta. Como eu disse, ela tem uma inspiração católica na sua fundação, mas ela atende todos os credos. Eu te disse antes, a religião professada ou não professada não é um critério de admissão à Casa de Maria. Ela funciona todos os dias, de segunda a sexta-feira, na rua 7 de setembro, cruzamento com a rua Curitiba, aqui em Marechal Cândido Rondon. Está de portas abertas pra visitas. A Casa, ela é mantida em grande parte pela nossa mantenedora, mas nós temos vários padrinhos que nos ajudam mensalmente com quantias em dinheiro pra que nós possamos manter também a unidade. E vários voluntários que se dispõem, que vão até lá. Pessoas que... Eu tenho um período na minha semana livre e gostaria de ajudar na Casa de Maria. Então, nós damos um jeito de fazer uma agenda pra que esses voluntários também estejam na Casa, pra que ela possa ter essa interação com a comunidade. Nós queremos isso. Uma Casa de Maria que seja abraçada, não só pelos católicos, mas por toda a nossa comunidade rondonense. Então, pra quem quiser conhecer a Casa de Maria, nós temos o contato através do Instagram, arroba Casa de Maria MCR. Ali nós publicamos todos os dias atividades da casa, quem passou por ali, quem nos visitou, as crianças, os trabalhos que eles têm feito. Então, está aberta e aguardamos todos lá. E no Facebook também, Casa de Maria. Isso, Casa de Maria também, Casa de Maria MCR. Pra conhecer, é só visitar. Ok, padre. Muito obrigada pela sua participação. Já vamos deixar um convite aberto aí mais pra frente pra contar as atividades do ano, né? Porque quando vê, nós estamos em dezembro novamente. Isso, isso. Vamos ter um calendário de atividades ao longo do ano. E também queremos, ao final desse ano de 2022, oferecer um espetáculo das próprias crianças pra comunidade. Como o Toledo já faz todos os anos, eles têm um espetáculo de teatro, de música, de dança. É o que nós queremos também oferecer aqui. Eu volto pra fazer propaganda. Com certeza. O convite está aberto. Assim como a Casa de Maria está de portas abertas, o programa Paz também sempre está. Obrigada, padre. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Um abraço a todos vocês. Que Deus abençoe e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto